A saúde bucal é uma parte essencial da saúde e do bem-estar. Ao longo da vida, a saúde bucal é influenciada não apenas por determinantes biológicos, mas também por fatores comportamentais e sociais. Exposições no início da vida podem afetar significativamente a saúde bucal futura de um indivíduo. O equilíbrio entre fatores de risco e de proteção é necessário para manter uma boa saúde bucal ao longo da vida. Fatores de risco como dieta não saudável, hábitos inadequados de escovação de dentes, tabagismo, consumo de álcool e estresse podem contribuir para o desenvolvimento de doenças bucais. A carie dentária e as doenças da gengiva, que são as duas principais razões para a perda de dentes, são as condições crônicas mais comuns no mundo. A carie dentária pode afetar as pessoas ao longo da vida, desde a primeira infância até a velhice. Costuma-se afirmar que a carie dentária é a doença oral crônica mais comum na infância. Mas a carie dentária é uma condição cumulativa e sua prevalência aumenta com a idade. A doença periodontal, também chamada de doença da gengiva, afeta frequentemente adultos e pessoas idosas e pode levar à perda dentária prematura quando se torna grave e progressiva. Além disso, as doenças bucais podem diminuir muito a qualidade de vida de uma pessoa, aumentar os custos dos cuidados de saúde e impactar negativamente outras doenças crônicas. As consequências negativas das doenças bucais, como baixo desempenho escolar e a consequente redução das oportunidades de emprego, baixa autoestima e isolamento social contribuem para o aumento das desigualdades em saúde na sociedade. O grande aumento das doenças bucais se deve em parte ao aumento e envelhecimento da população. Essas mudanças e a ampliação da expectativa de vida superaram a capacidade de resposta social, de saúde e organizacional de saúde bucal na região. Apesar de ser muito comum, doenças bucais são evitáveis. À medida que a prevalência das doenças bucais aumenta em todo o mundo, as estratégias de saúde bucal devem se concentrar na melhoria das condições gerais de saúde nos níveis individual e populacional, para reduzir as inequidades sociais. As intervenções em saúde bucal devem ser articuladas e integradas com outros programas ao longo do curso de vida. Uma abordagem integrada facilitará não só a prevenção de doenças bucais, mas uma gestão mais eficaz da doença, bem como a melhoria da saúde e do bem-estar dos indivíduos e comunidades, que em última análise permitirão o cumprimento de metas de forma abrangente e centradas na pessoa.